Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital e vamos dar continuidade no nosso... Deixa eu coçar minha orelha aqui antes de continuar. Vamos dar continuidade nas nossas fotos aqui que nós estamos tirando do nosso modelo. E, obviamente, vou tirar as fotos fechadas com outra estampa aqui na frenteira, na frente da nossa sapateira. Beleza? Já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, está afim de ter bastante textura aí, está precisando de textura. Então, entra aí que a gente tem bastante textura para você fazer o download e usar nos seus projetos, tá bom? E também temos o curso de V-Ray profissional, onde você vai aprender a fazer as imagens mais loucas, mais bonitas dos seus produtos. Beleza? Bom galera, isso dito, isso posto, vamos lá. Bom, eu vou mudar aqui, né galera, a estampa do modelo, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entrar aqui na edição. Eu vou selecionar o meu pistão, vou selecionar a porta aqui, que eu acabei de modificar. Vou pegar a ferramenta de giro e vamos girar a porta, tá? E aí, a gente vai tirar a foto com ela fechada. Eu já tirei a foto com essa estampa, tá? Então, eu preciso modificar a estampa. Vou dar dois cliques aqui, ó. Ele vai estar aqui. Vamos abrir o V-Ray aqui. Vamos pegar aqui um material, um genérico. Vamos abrir aqui, um bitmap, tá? Vamos nas nossas famílias e texturas, que nós temos aqui. Vamos no nosso cerâmico, porque essa é uma estampa cerâmica, né? Eu quero, eu gosto dessa imitação de cerâmica. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos abrir, tá? Não vou colocar bump, não vou colocar nada. Deixa eu achar o genérico disso que eu estou trabalhando aqui. Ah, tá, tem que voltar aqui. Aí, vamos dar dois cliques. E vamos colocar geométrico, né? Geométrico. Pronto, geométrico. Vamos dar um Enter. Beleza, e aí nós vamos vir com a nossa ferramentinha. E vamos mudar aqui. Eu vou aumentar um pouco o tamanho para 35. E aí, ele vai ficar um pouco mais igual. Acho que eu vou aumentar para 40. É, ficou um pouco melhor. Beleza, galera? Bom, aqui eu já modifiquei, então eu posso vir e tirar uma foto dele assim, com o rapaz sentado em cima. Aliás, vamos ver que aqui a nossa imagem que a gente já está trabalhando, né? Só vou jogar um pouquinho mais para cá. Beleza? Vamos atualizar. Vou sair aqui da edição e vamos renderizar. Beleza? E aí a gente segue lá com esse modelo bem legal. Aqui. Tá? Posso fazer com diversas estampas, né? E fazer tanto aberto como fechado. Que não tem problema, né? Vamos aguardar. Ele já está terminando. A renderização demora mesmo. E, galera, é bom que você faça o curso lá de Vray, que você vai achar interessante. Vai aprender a fazer imagens muito mais bonitas do que essa. Essas aqui são as imagens básicas que nós fazemos lá no curso, né? E você pode aprender a fazer a imagem mais legal. Vou salvar como foto 9, tá? Então, vou sair aqui e nem vou olhar lá, porque agora eu já sei qual é a qualidade que está ficando. Vou ligar a transparência aqui, né? E aí nós vamos pegar esse... Dá dois cliques aqui. Vamos pegar aqui. Eu não vou conseguir pegar o pistão interno. Deixa eu pensar aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu já coloquei ali a imagem, então nós vamos trabalhar com o Ctrl Z, porque senão vai ficar muito complicado. Vamos dar o Ctrl Z aqui. Não vai mais do que isso. Que bom, hein? Assim que eu gosto. Se eu não vai mais do que isso. Então, eu vou ter que entrar aqui, pegar esse modelo. Vou ter que fazer tudo de novo, porque quando eu puxar, ele não vai girar. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos girar ele. É, não vai girar junto. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como eu já tirei a foto, eu vou fechar o meu Vray. Não vou salvar. Vamos entrar lá no nosso modelo aqui, que já está salvo. Por isso que é bom manter sempre salvando. E eu vou criar um grupo do pistão. Vamos abrir, esperar ele abrir aqui. Porque eu crio um grupo do pistão junto com a tampa. E na hora que eu fechar e abrir. Porque eu vou precisar fechar e abrir ali várias vezes para fazer o modelo ficar interessante para a gente. Eu já vou pedir para o Vray abrir aqui, porque ele demora um pouco para abrir. Vamos aguardar. Ele abriu. Pronto, já abriu aqui. Maravilha. Bom, aqui galera, é o seguinte. Vamos entrar, dar dois cliques. E aqui, vou clicar no pistão. Vamos clicar aqui e vamos criar um grupo dele. Aqui, como eu já tirei a outra foto lá, eu não vou fazer novamente aqui a foto. Vamos voltar aqui. Eu estou no geométrico, não é isso? Ah, está. Como eu não salvei, ele não vai aparecer. Então, eu tenho que fazer de novo. Então, aqui eu já vou chamar de geométrico. Vou deixar maiúsculo, geométrico. Tá? E aí, eu vou poder pegar aqui o bitmap. E aí, nós vamos poder ir lá nas nossas texturas. E... Não, não é madeira não, gente. É no cerâmico. Aí, cadê a textura que eu usei? Essa daqui. Beleza. Posso voltar aqui, já finalizando ela, né? Saí da ferramenta. Agora, eu vou ter que entrar aqui, ó. Na opção da madeira, né? Entrar lá na nossa porta lá. E mudar a textura. E vamos editar. E vamos colocar 40, né? Beleza. E aí, vamos criar o render deste modelo. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Opa, vamos voltar ele aqui, né? E aí, eu posso... Agora, eu vou dar um ctrl-s. Agora, eu posso. Não tem problema. Eu já criei o grupo lá, né? E vamos salvá-lo. E aí, a gente tem o modelo. Já pronto. Aqui, tá? Vamos aqui aproximar. Aí, ó. Ficou bem legal o modelo. Vamos esperar ele terminar a renderização. E veja você como está ficando legal, né, cara? Eu vou fazer os outros modelos, obviamente, né? Porque o cliente pediu esse com porta. Então, enfim. Vou mandar essa ideia para ele aí. Acredito que ele vai gostar. Mas, tá bem legal. Tá bem bacana. Eu tô gostando demais de fazer este projeto. Beleza? E aí, nós vamos já... A ideia já tá ficando bem legal. Com essa estampinha aqui que fica melhor ainda, né? E aí, a gente já deixa acontecer. Beleza. Vamos aqui salvar, não é isso? Vamos salvar. Foto 10, né? Eu quero colocar mais uma estampa neste modelo. Então, nós vamos fechar aqui. E voltar aqui para o SketchUp. Vamos abrir o V-Ray. Criar aqui mais uma estampinha genérica. E vamos dar dois cliques nela aqui. Vamos colocar a Geo 2 mesmo, tá? Só para não perder tempo. Vamos abrir aqui o Difuso. Vamos no Bitmap. Deixa eu ver aqui uma outra estampa. Essa aqui, ó. Vamos tentar essa estampa aqui. E aí, beleza. Vou dar dois cliques. Clic. E um clique. E aqui um clique. Beleza. E a gente já cria ela aqui. Vamos aumentar ela um pouco para 40, né? Beleza? 40 por 40. E aí, eu vou tirar duas fotos aqui. Que é renderizado, né? Aliás, renderizado não. Aberta e fechada. Tá? Então, é bom que vocês estão vendo aqui fazer dos dois jeitos, né, galera? Tá ficando legal essa série de vídeos aqui. Eu estou gostando muito de fazer. É bom que o pessoal aprende. Eu gosto quando a galera aprende a fazer as coisas que ficam com determinismo legal, né? Fica bem interessante. Vamos aguardar ele terminar o render. Acho que essa cor aqui também vai ficar bem legal, né? Essa estampinha aqui vai ficar bem dinâmica. Eu gosto muito desses modelos geométricos, assim. Eu acho que fica muito legal. Vamos aguardar. Beleza? E aí, depois eu tenho que jogar esse modelo aqui todo, né? Lá para dentro, né, galera? E aí, fazer o modelo. Também tirar algumas fotos com o modelo com algumas estampas lá dentro. Beleza? Vamos salvar. Vou chamar de foto 11. Ó, a foto 10 foi lá para a textura cerâmica. Eu tenho que tirar de lá. Salvei lá sem querer. Vamos salvar. Deixa eu voltar aqui para a nossa textura cerâmica. Deixa eu chamar aqui foto. Já até apareceu ali, na verdade. Vamos dar um CTRL X. E aí, vamos jogar aqui. Beleza? Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tem uma cor assim. Eu tenho uma cor assim. Tenho esse, tenho esse, tenho esse. Agora, isso aqui falta o fechado. Vamos pegar o fechado, certo? Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Vamos voltar aqui. Vamos fechar e vamos fechar o modelo. Vamos entrar aqui neste modelo. Dar dois cliques nele para entrar na edição. E aí, nós vamos pegar a linha aqui e vamos fechar este danado aqui para também tirar a foto dele fechada. Vamos pegar aqui a foto 3D dele. Vamos descer um pouco mais para cá, para a cabeça do rapaz aparecer. Vamos atualizar o modelo e vamos dar um render, né? E aí, galera, a próxima foto que eu vou fazer, eu vou fazer lá dentro do ambiente, né? Para que ele fique legal lá dentro do ambiente. Eu vou ter que fazer algumas modificações lá no ambiente, obviamente, né? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui porque eu não estou mostrando, né? Deixa eu olhar aqui o tempo do vídeo. Está com 10 minutos. No próximo vídeo, a gente vai fazer. Olha, legal, né, galera? Fica show de bola. Vamos salvar foto 12, se eu não me engano, né? Foto 12. Vamos fechar. Vamos voltar aqui. Maravilha. Agora, eu preciso colocar tudo isso aqui lá dentro do nosso ambiente, tá? Vamos sair aqui da ferramenta de edição. Vamos selecionar tudo aqui. E vamos pegar ele e jogar aqui para dentro, né? Beleza. Vamos entrar nessa cena aqui. Opa! Peraí que eu fiquei errado. Vamos pôr ele aqui. E aí, eu vou ter que criar um grupo, né? Vou criar um grupo aqui, porque senão eu não consigo fazer o giro dele certinho. Vou jogar ele para lá. Vou colocar aqui menos 180, tá? E aí, eu vou colocar do lado das duas portas aqui, mais ou menos, né? Vamos jogar um pouco mais para o meio aqui. Certo? Esse aqui, eu vou criar um componente. Vou chamar ele de sapateira. Vou colocar aqui simples. Sapateira simples. Vamos criar. Aqui em componentes. Eu já tenho aqui os sapatos. Cadê a sapateira simples? Eu vou dar um salvar como. Documentos. Componentes criados. E vou deixar salvo aqui, tá? E aí, eu posso deletar aqui. Eu não vou precisar fazê-la de novo, né? Esse aqui também eu vou chamar de... Vou criar de componente. Chama banco sapateira. Beleza? Vamos criar. Vamos pegar ele aqui. Cadê que é banco sapateira? E vamos dar um salvar como. E vamos salvar. Beleza? Aqui, galera, é o seguinte. Eu vou deletar este pé aqui. Vamos dar dois cliques aqui. Entrar nessa edição. E eu preciso trazer a parede até aqui. Certo? E aí, eu vou fazer, obviamente, a foto olhando para cá no ambiente. Olha lá. Certo? Ali eu vou pôr uma plantinha ali. Só para dar uma... Deixa eu olhar aqui nos meus cartazes. Eu vou fechar. Vamos em sapateira. Aqui. Vamos em documentos. Componentes criados. Deixa eu ver se eu tenho alguma planta. Ah, aqui. Posso usar essa planta aqui. Vai pesar um pouco lá no programa. Mas eu acredito que ele carrega. Carregou. Vou voltar para a cena que a gente estava. Beleza. Vamos ajustar. Colocar essa plantinha para cá. Né? Mulherada que gosta de planta vai gostar da imagem. Né? Isso é legal. Tá bom. Agora eu vou só aumentar um pouco a... Como é que fala? A estrutura dela aqui, né? Dar uma proporção mais na... Aí. Beleza. Bom. Temos uma planta aqui. Deixa eu afastar um pouco mais para cá. Porque ele está pegando lá no... Aqui. Está pegando no... Não. Não sei não. Quero esse aqui. Aí. Está entrando na parede, né? Que eu vou precisar mudar aqui a... A... Maravilha. Fechou. Vamos aqui para a nossa imagem. A nossa cena, na verdade, né? E aí eu vou pegar... Afastar um pouco aqui. Vamos deixar mais ou menos aqui. E é isso aí. Vamos atualizar a imagem. E aí nós vamos renderizar. Tá? Vamos dar um CTRL S para não perder todo o trabalho que fizemos. E vamos renderizar. Vamos renderizar aqui. Beleza. Modelo... Já está legalzinho. Pronto, hein? Eu acho que eu vou mudar a cor dessa parede. Eu vou pôr um branco nessa parede, né? Porque eu acho que aí vai ficar um pouco melhor para ver as fotos. O nosso amiguinho ficou meio virado de lado ali, né? Vamos aguardar aqui o denógeno. Deixa eu mudar essa aqui para branco, cara. Essa parede. Porque... Parede. Porque esse amarelo aí está acabando com a imagem. Certo? Beleza. Aqui eu fechei. A luz... Sei lá. Está branca. Vou aumentar um pouquinho para 60. Beleza? Tá. Uma opção aqui está invisível. Beleza. Vamos fazer assim mesmo. Vamos mudar para branco. Eu acho que o branco vai ficar melhor aqui, né? É, ficou bem melhor. Esse cara sentado, ele está estranho. Aqui, nessa proporção aqui, ele ficou esquisito, né? Ele não ficou legal. Espera aí. Vamos fazer teste, galera. Tem que fazer teste para depois não ficar... A imagem ficar estranha, né? Vamos dar um... Um clique nele aqui. E aí, a gente vai... Deixa eu pegar ele. Deixa eu pensar aqui. O que eu posso fazer para melhorar ele? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso deletar ele. Que aí fica bem melhor. Aí, eu posso colocar uma humanização de decoração ali, né? Vamos pegar esses quadros aqui que você encontra em todo lugar. Não foi diferente. Eu peguei, achei o quadro, achei legal e usei eles, né? Inclusive, eu preciso até criar uns quadros meus aqui, né? Nos meus componentes. Eu dei quando é que isso acontece. Vamos apertar aqui na senha. Vamos girar aqui. De novo. Aí, vamos voltar aqui. Aí, olhar de cima. Cadê você? Aí. Aí, eu vou girar ele. Menos 90. Ah, não foi? Vou colocar aqui zero. Aí, pronto. Pior que ele entrou dentro do grupo da sapateira. Mas, tudo bem. Vamos voltar aqui. Ah, ficou bem legal. Só que está um pouco grande, né? Vamos reduzir eles um pouco. Aí, pronto. Vamos sair aqui. E vamos dar um CTRL S para não perder o trabalho. E aí, nós vamos renderizar. Pronto. Vamos renderizar aqui. Que eu acho que agora vai ficar com a cara melhor esse modelo. Nossa Senhora. Mudou da água para o vinho. Olha que maravilha de modelo, galera. Ficou top, top, top. Gostei demais, demais. Acredito que vocês tenham gostado. Se gostou, né? Já deixa o gostei. E se inscreva no canal, galera. Estou dando várias ideias aqui. Eu ia fazer até no outro vídeo essa parte aqui. Mas, acabei fazendo aqui mesmo, né? Vamos aguardar ele terminar aqui. Esse render vai demorar um pouco mais, né? Para ser feito. Deixa eu olhar o tempo do vídeo. Está ficando até longo. 18 minutos. Eu não gosto de fazer vídeo com mais de 15 minutos. Porque fica ruim de subir para o YouTube, né? Mas, galera. Como eu sempre falo aqui no canal, né? Eu esqueci e eu vou fazer, galera. Espera aí. Vamos deixar isso aqui mais legal. Já que está aqui. Está na chuva, se molha, né? Vamos sair aqui do ambiente. Vamos voltar aqui. E vamos pegar desse lado. Aqui, ó. E vamos criar o nosso rodapé, né? Vamos pegar aqui, ó. Colocar 1.5. Vou deixar ele aqui. Espera aí. Deixa eu fazer. 1.5. Não. Para aproximar, para ficar mais fácil. Vamos pôr aqui 1.5. Beleza. Aí, eu vou subir aqui com... Espera aí que ele deu uma... Não está certo. Está jogando para fora a impressão minha. A impressão só. Vamos pôr... Eu não lembro quanto que eu coloquei no outro lá. Foi 7? Foi 5? Acho que foi 5. Enfim. Não vai mostrar o fundo. Não tem problema. Então, vamos jogar ele para cá. Vamos jogar ele para cá. Beleza? E agora, né? Olhando aqui de fora. Vamos arrastar ele para o fundo, para não ficar estranho, porque estava ficando esquisito. E, na verdade, eu acho que até toque isso, porque... Olha. Mas, quem é detalhista, vai ver isso na imagem. E é ruim quando as pessoas veem as coisas e a gente não vê. Vamos criar um grupo. Vamos no V-Ray. Vamos em materiais do V-Ray. E aí, a gente vai achar o genérico que a gente fez, que é esse aqui. Que eu acabei não colocando o nome para variar, né? Vamos pegar ele aqui. Era esse mesmo? Nossa, não é não. Não, 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 não. O é esse? É esse mesmo. Está certo, meu filho. Volta lá. É, está certo. Estou ficando maluco já, gente. Vamos abaixar aqui um pouco. Beleza? E agora, acho que vai ficar melhor. Vamos dar um CTRL-S para não salvar todo o trabalho que a gente teve para fazer o rodapé, né? E aí, a gente vai gerar aqui o V-Ray, beleza? Chegando aqui alguns e-mails para mim. Deixa eu dar uma checada. Maravilha. Agora sim, com o fundo ali, é outra coisa. Nossa senhora. Outra coisa, meus amigos. Outra coisa, né? Bom, espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até o final, beleza? No próximo vídeo, nós vamos mudar a cor ali do objeto e vamos trabalhar aí a ideia de fazer o desenho, fazer as outras estampas ali também, né? Deixar as outras estampas já no local certo. Vamos deixar, esperar terminar um pouco. Aí, a gente vai mudar um pouco a exposição, né? Do desenho. Enfim, né? Enquanto tu faz a renderação, tem que ficar falando aqui, senão fica o vídeo em silêncio, né? Vamos aguardar. É um renderzinho básico, né? Então, ele nem exige tanto do computador, né? Essa é a parte boa desse render aqui. Ele fica bem interessante na hora de fazer o modelo para vocês, né? Então, vamos aguardar aqui. Vamos esperar ele fazer o modelo. Nossa, ele fica bem interessante, né? Essa proporção dele no ambiente, né? Vamos esperar o verbo terminar, porque eu vou ter que mexer um pouquinho na sombra, na proporção dele. E olha que legal, cara. Eu estou gostando demais desse modelo. Olha, um dos modelos simples, porém bonito e usual, né? Isso que é interessante dele. Aí, acho que ele foi, né? Beleza. E aí, a gente vai salvar. Foto 13. E aí, eu vou pegar aqui o JPEG. Vamos aqui na prateleira e salvar. Vamos... É, deixa eu mudar a exposição disso, né? Que eu acabei salvando sem mudar a exposição. Vamos entrar aqui. Vou jogar um pouco esse para cá. Vamos jogar esse para cá. Deixa eu olhar por inteiro aqui, que fica melhor. Vamos jogar aqui. Exposição. Contraste. A gente aumenta ou diminui? Aumenta o contraste. Aqui a gente aumenta um pouco. Beleza. Isso aí, galera. Olha lá. Ficou bem legal. Agora sim, vamos salvar. Vou até salvar por cima da outra aqui. Vamos dar um JPEG, que foi a foto 13. Sim, vou salvar por cima. Beleza. É isso aí, galera. No próximo vídeo, né? Desculpa aí assustar vocês, mas no próximo vídeo, nós vamos... Eu vou mudar só a cor da tampa aqui. E vou continuar renderizando, porque ele ficou lindão. Beleza? Um abraço a todos. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. Obrigado pela visualização. Valeu, falou. Até mais. E aí Obrigado.